Música Vamos lá pessoal, questão agora de número 6, tá? Apicultores brasileiros encontram meio bilhão de abelhas mortas em 3 meses. Nos últimos 3 meses, mais de 500 milhões de abelhas foram encontradas mortas por apicultores apenas em 4 estados brasileiros, segundo o levantamento da Agência Pública e Repórter Brasil. Vamos lá, a pergunta é o seguinte, alguns ecossistemas são gravemente afetados por desequilíbrios como o relato na reportagem. Nesse caso, uma consequência para as plantas polinizadas por abelhas é? A pergunta é em relação às plantas. Eu até coloquei aqui a fotinha aqui, da abelha cheia do pólen. Por quê? Para a gente entender. Se é a consequência para as plantas que são polinizadas por abelhas, então a A está fora. Diminuição da necessidade de água. Essa está fora, não tem nada a ver. A gente está falando de polinização, tá? Redução da dispersão de sementes. Essa aqui poderia até confundir um pouco, tá bom pessoal? Poderia até confundir um pouco, mas não vai confundir porque para se ter semente tem que ter fecundação. Então, a polinização nada mais é do que a fecundação, tá? Então, não é redução da dispersão de semente, porque você só vai dispersar semente se você tiver polinização, tá? Limitação da taxa da fotossíntese? Também não é. Não tem nada a ver. A resposta correta aqui é a perda da variabilidade genética. Por que a perda da variabilidade genética? A planta, tá? Todas as plantas, elas possuem o órgão masculino, tá? O órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino. A gente tem aqui a antera e a gente tem aqui o capelo. O que que acontece? Ah, por que que a planta, ela não se autofecunda? Se a planta fizer autofecundação, ela vai perder isso daqui, a variabilidade genética. Então, a importância da abelha é justamente isso. A abelha, ela vai se alimentar do néctar, do pólen, da flor, da planta ali. E o que que acontece? Ela sai toda suja, as cedras do seu corpo saem todo sujo de pólen, tá bom? E pelo fato de sair todo sujo de pólen, o que acontece? O grão de pólen que fica aqui na antera, vem a abelha, faz a polinização, tá? Ela pega e vai dispersar esse grão de pólen em outra planta. E essa outra planta, acaba ocorrendo a fecundação aqui no capelo. E aqui vai ter, isso aqui, vai criar o tubo, tubulínicozinho, que vai ter aqui a fecundação da planta. Então, a resposta aqui é a perda da variabilidade genética, tá bom? Se as abelhas forem extintas, ok? Tchau, tchau.